Na moral, alguém me ajuda porque meu mouse tá prestes a fazer coisas que não devem ser feitas por um ser humano normal, que tenha saúde mental. Não, eu fiz, eu fiz. Warzone solo. Foi mal, não tenho mais ideia pra entrar. Eu tô jogando algumas solos aqui no Warzone e... Ah, eu tô me divertindo então, dane-se. Isso é coisa de psicopata, se divertir no Warzone solo? Sim, com certeza, eu tenho que me consultar no psicologo, psicologo, ps... Nossa, não sei nem falar mais, eles... Mas aí, quando saiu o mapa do Warzone, eu tava jogando direto, direto mesmo, tipo, nunca joguei tanto Warzone na minha vida. Só que aí saiu o Sniper Nova no... Só que aí saiu o Sniper Nova no Van... Meu ovo! Saiu o Sniper Nova no Vanguard, saiu a skinzinha de Samurai, que é essa daqui que eu tô usando também, aí... Eu fiz alguns vídeos lá de novo, marcar o caminhãozinho aqui, porque... Mano, jogar solo com caminhãozinho é muito melhor, tipo, você consegue pegar várias kills bem mais rápido, pegar alguma arma, assim... Não sei, eu curti bastante esse mapa aqui do Warzone. Na minha opinião, né, é muito melhor do que a Verdanski, esse aqui, o Arkin. Só pelo fato de ser colorido, tá ligado? Não ter tanto prédio, área de prédio, esses negócios assim. Tá com o cara aqui. E aí, mano? Ele tá lá em cima? Ah, não, ele tá aqui. Entrou na casinha já. Foi o que eu tô sem trofe, véi. Aí foi direto. Deixa eu parar de cometer os mesmos erros que eu sempre cometo. Vou ficar um pouco mais de boa, também. Ver como é que ele foi. Ó, tem uma RPG lá dentro, já. Eu tava pensando em rushar lá dentro, só que não vai dar certo. Ele sabe onde eu tô e eu não sei onde que ele tá. Ah, ele tá. Ué, calma. Ah, ele tá lá no fundão, mano. Ele saiu da casinha. Será que eu acerto um arco nele, não? Ah, mano, o cara tá falando logo com o sniper samurai, véi. Saiu louco. Só faltou sniper na minha mão. Esqueci que eu não tô de sniper. Mano, mas por que que ele não pegou a RPG, tá ligado? Não sei se ele não viu. É que, cara, jogar solo é uma parada que é meio assustadora, na moral, né? Eu jogo mais de boa só quando eu tô gravando mesmo, porque quando eu tô jogando normal é... é meio tenso, cara. Será que é nova, cara? Eu nunca... Deixa eu arrumar esse microfone que ele tá todo torto já, mano. O que é isso, comprar um Wavy aqui? O Wavy tá custando seis mil, né, mano? Por que que te deixaram tão caro assim? Não faz sentido nenhum, mano. Cara, eu... Eita! O que que você vai fazer, véi? Você não tá com uma C4 na mão, né? Calma, calma. Oxe, cadê meu arco? Ah, eu comprei o IJ. Já tem cara atirando em mim. Ah, quando você mata um cara, teu escudo enche inteiro. Eu não tinha percebido isso. Tô jogando já faz uma hora e não percebi isso. Como assim, véi? Atualizou agora, será? Calma, é um cara deitado ali? Não. Era um cara deitado aqui. Beleza. Caiu bastante gente aqui. Engraçado que eu estiquei pra cacete. Pensei que não ia cair ninguém pra cá, mas caiu bastante gente. Alto carinha tá ali. Mano, que arma é essa, na moral? Tá, eu ia ruxar a pé, mas deixa quieto. Esses caras são muito estranhos. Ele vai entrar na casinha, né? Olha, ele entrou na casinha. Mano, dá um medo desses malucos, véi, que do nada eles saem com um RPG na mão, destruindo o caminhão numa só, né? Agora eu não sei o que eu faço. Dá pra eu subir? Só que parece que tem uns dois caras aqui dentro, né? Não sei. Eu acho que eu vou dar uma rodeada. O cara tá aqui ainda, que isso? Caraca, mano. Pô, muito bom esse bagulhinho de tu matar um cara e encher o escudo inteiro. Aí sim, gostei. Só que eu arrisco pegar o loot dele. Acho que não, né? Eu tenho mais um cara aqui, véi. Como assim? Caraca, ele me deixou com um de vida. Warzone solo é a parada mais bizarra que existe, na moral. Mas foi porque o meu caminhão tá indo pro saco. Deixa eu ver se eu achar outro caminhão por aqui. Porque eu não vou ter o trofe, né? Mas tem um bem aqui na frente. Vou tentar pegar ele. Ah, eu tenho quase certeza que tem um cara aqui, mas... Tá. Tá meio longe, mas dá pra ir. Só que tem um cara aqui, véi. Não sei que tem. Meu Deus do céu, véi. Meu caminhãozinho. Cacete. Mano, essa Thompson tá matando muito rápido, véi. Ela tá com aquela 50 bala que dá mais dano, será? Tá aí com esse carrinho até o caminhão lá, que aí eu fico mais de boa. Mas eu tô me divertindo bastante, tô jogando bem até. Beleza que esses carinha não tão parecendo ser os mais habilidosos do mundo. A solo tá bem variado, pra dizer a verdade. Os tryhard tão meio que evitando jogar solo, parece. Porque toda hora você morre de um jeito absurdo. Eu não sei nem se eu mostro isso no começo do vídeo, mas eu morri pro Krampus estunado. Daquele jeito, gostoso, mano. Esse evento de Natal tá bizarro. Ah, tá passando caraca por ali. Deixa eu pegar o loadout, aí eu volto nele. Não tem uns baú aqui. Vou no loadout direto, aí eu volto pra cá. Deixa o caminhão na frente, né? Seria bom se eu achasse um... 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 um trough system aqui. Costadinha de bar. Eu tava jogando com ela no último vídeo, aí eu upei ela pra ver como que tá aqui no airzone. É só passar aqui e deixar de boinho o caminhão na frente. Aí não tem como os caras me matarem pelas costas igual um animal. Ah, eu já tenho tudo. Ah, hum, só peguei grana. Dá pra comprar o EV pelo menos. Ah, tem os caras dando um tiro de sniper só. Comprar o EV. Ah, tem o cara do meu lado? Como assim, velho? Cadê esse cara que eu não tô vendo? Ah, tem o Krampus aqui. Ah, não. De novo não. Eu vou ter que puxar. Ah, beleza. Ah, velho, esse Krampus eu não aguento mais. O Krampus destrói o veículo. Aí fica muito... Pior que era uma kill, porque eu tava numa vantagem tão grande. Porque o cara tava sem cover nenhum, basicamente. Eu tava de cam... Jogo? Jogo? Meu Deus do céu, eu não acredito, hein? Morreu, morreu. Véi, meu PC morreu apenas. Então, tinha acontecido a mesma coisa que com um amigo meu. Eu ainda tinha olhado no Twitter, assim, ele disse que queimou a fonte do PC. Eu fiquei, tipo, como assim, mano? O Arzoni vai queimar a fonte do PC, tá ligado? Porque, tipo, se fosse pra queimar alguma coisa, seria igual o New World lá, que queima a placa de vídeo, né? Só que... Então... Então... É... Ferrou.